Ah, 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 o que eu condelei ali é o violão, vamos botar na sacola e vamos embora Porque não vai lutar de um tanto de nada, isso aqui ficou um passatempo pra nós Não, irmão, tem que doer em você Tu tem que olhar e tem que se cobrar Se cobrar Alguém falou, falei isso na semana, repito aqui 2019 marcou a vir de muita gente Crescemos espiritualmente Precisamos ganhar raiz agora Estamos cuspindo fogo Agora cheios do Espírito Santo Com profundidade, vamos arrebentar as portas de Satanás Do inferno Nada pode parar vocês E vou dizer uma coisa, vocês jovens Pelo amor de Deus, não me deixem receber reclamação de pastores Ó, o fulano de tal tá dando trabalho lá Meu Deus, gente Nós estamos numa era que isso não é nem pra existir mais Pra vocês pegarem firme com os vossos pastores, com os vossos líderes lá Vamos abraçar a causa Eu falei na semana e repito aqui Gente, se for pra viver de evento, a gente tem evento todos os dias Isso aqui vai passar Isso aqui vai passar A minha gestão vai passar E que eu vou me esconder pra falar isso Aqui agora não é pra mim, pra Gibaí, pra ninguém É Deus investindo em vocês É verdade Não viva de Periel Eu tenho no celular e bumba todo dia Qual é a data do próximo Periel Gente, pelo amor de Deus Periel vai passar Vai se acabar O que não pode acabar é a nossa intimidade Comunhão com os santos Não pode Deus abençoe o pastor Geraldo Que não pode estar conosco Mas o pastor Jair tá aqui representando Obrigado por abrir as portas aqui Eu vou encerrar aqui Que Deus abençoe vocês Amanhã nós estamos lá de 19 horas Eu já passei 5 minutos Se tiver 3, 4, 5 Nós estamos abrindo amanhã às 19 horas Traga seu pai, sua mãe Amanhã eu vou cantar Eleluia E vocês vão sair correndo Glória Mas vocês pensam 3 ministrantes amanhã Mas vamos pra receber de Deus Vamos pra fazer a diferença amanhã Vamos pra mudar Vamos dar lugar Eu fiquei muito feliz que cada ministrante aqui Vocês aí que estão aí Fico muito feliz com isso Vocês estão orando Vocês estão adorando Vocês estão junto com eles Passando segurança Isso é muito bom Isso faz eles crescerem também aqui Aí passa todo o nervosismo Fica leve Entrega tudo que Deus tem pra entregar Tudo que Deus quer passar pra gente Eu recebi muito de Deus aqui hoje Hoje as portas estão abertas pra Deus Eu disse pra Deus Deus eu preciso de uma porta aberta Deus usou a Anaiane hoje A Anaiane? Leiane pra falar comigo Aí vem a casa com uma marreta na mão Dá na minha cabeça Aí depois vem o Maurício com o trator e me mata Meu Deus Vou me esconder daqui a pouco Jesus Mas obrigado por falar Obrigado Matando, mas obrigado É isso que eu quero Eu quero ouvir Sabe aquela morte que faz você ficar vivo? Deus vai te matar Vai te ressuscitar É isso aí Deus abençoe vocês Tem tudo pra falar? Canta menino E estamos encerrados Se despeça Se abrace Quem quiser ficar falando em coisa estranha como ontem Pode ficar Que Deus abençoe Vão em paz Pra casa Não fiquem nas esquinas Nos escurinhos Pelo amor de Deus Não vai tentar o satanás não Fica firme com Jesus Um abraço Um beijo no coração de todos E até amanhã se Deus quiser Obrigado a todos os líderes e meus coordenadores que vieram Obrigado Amanhã levem a juventude em peso pra lá Vai ser bênção de Deus Obrigado ao conjunto daqui Os irmãos Obrigado, viu? Meu irmão Robson Deus abençoe Com a bênção de Deus o conjunto William vai estar amanhã ministrando o louvor pra nós também Vai ser bênção Vem lá, irmão Evangelize Briciúma o canal Pode ir lá Nesse culto já tá lá, viu? Tá lá Deus abençoe Obrigado Obrigado